Música Bom, nós estamos aqui na biblioteca, temos de bicicleta, aqui é a entrada Bom, aqui é a parte quando você vem para devolver os livros, aqui você devolve o CD e aqui você devolve livros Só se você não quiser entrar, aqui é logo a entrada, aqui está tendo na cidade de cultura, de festa, de teatro Aí aqui tem algumas vitrinas do mês, bom, e aqui tem uns armários que você usa para quando estiver no inverno Então agora mesmo deixar as bolsas, você coloca um euro e depois você pega de volta Deixa E tira a chave, vamos Para os preguiçosos podem ir de elevador, achar que é o cartão da biblioteca Qual andar Vinícius? Cê vai Drive Bravo O que é que tu quer fazer lá em cima? Puxa o celular 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 Aqui vem o pequeno Drache Kukosnus, eu vou te dar um feurinho Drachengruço. Eu vou te dar um minuto meu abenqueu, eu vou te dar um minuto meu Flávio e espalho Drachenfeu. Na minha filha, eu vou te dar um minuto. Na minha filha, eu vou te dar um minuto, eu vou te dar um minuto, eu vou te dar um minuto, eu vou te dar um minuto. Drache is. Im Walhai, da kann man freu in die andere Seite des Bauches gehen. Wenn vor dem Walhai irgendwas will, dann sieht er das und schnackt es sofort. Was is denn das? Das ist doch in Australien. Wow. Tem todos os jogos aqui, se você quiser. Filmes de todos os gêneres. Aqui é mais que a idade do Vinicius que eu estou mostrando para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. É na pausa, não?